E aí Alguém anotou a placa? Fala goleirada, tudo tranquilizinho? Hoje eu já começando mais um vídeo aqui galera Vim hoje eu numa segunda-feira jogar na BR Arena Consegui um joguinho aqui Vim testar essa belezura aqui, mano Que luva sensacional, luva incrível Lembra que eu tenho cupom de desconto galera Vou estar deixando aqui na tela Também estou com a roupa térmica, tanto a camiseta Quanto a calça E é um produto de excelente qualidade Proteção UV, protege muito Quanto a gramada sintética, então vai lá e confere E galera, meu, passaram o trator no meu time Era um fute de uma empresa E meu, os caras, nossa Vieram com tudo, eu tomei um monte de gol Peguei bola pra caramba, fiz bastante defesa importante Mas infelizmente acabou perdendo Perdendo feio, eu vou colocar só os melhores gols E as melhores defesas Eu espero que vocês gostem Sem mais delongas, eu vou pedir de hoje, ZGK é nóis Boa Boa Dois Boa 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 Vai! Vamos correr! Tote! Hi! Hi! Ah, caiu com o lado errado! Boa, boa! Corre! Chega! Hi! Vai! Direita! Vai! Tio! Bolão! Boa! Tio! Tio! Boa! 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 Minimou e oi uai! Vem, Daniela, marcar o Luiz aqui Boa Subiu Boa 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 Sai, sai, sai Boa 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 Bate, Ricão Boa 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 Alguém anotou a placa? Bom galera, acabou o vídeo aí Fui atropelado Tomei muito gol, consegui fazer várias defesas boas Mas defesas importantes E é isso daí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixa o like, comenta e se inscreve O modelinho que eu usei é isso daqui, Legend, sensacional Lembrando que tem o cupom de desconto Até isso daí, até o próximo vídeo de TK Até mais